Fala rapaziada! Estamos chegando mais um jogo, estamos aí para mais um jogo, peço muito sua ajuda aí rapaziada, porque o YouTube está cortando nós pela raiz, então eu vou pedir para você se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aí, beleza? E tá com rápido, Palmeiras tá com rápido? Cara, eu acho que Palmeiras vai fazer um bom jogo hoje, né? A Copa do Brasil são dois jogos, mas eu acredito que tem que fazer o resultado, 2x0 Palmeiras hoje. E o menor? 3, mano. 3? 3, para garantir. Cauê? Hoje vai ser 2x0, 2x0. Gol do Dudu e um do Veiga, o Tabata vai dar assistência para o Veiga. É o campeão dos campeões, o Tabata vai ser 2x0. Gol do Dudu e um do Veiga, o Tabata vai ser 2x0. Gol do Dudu e um do Veiga. É o campeão dos campeões, o Tabata vai ser 2x0. Gol do Dudu e um do Veiga, o Tabata vai ser 2x0. Gol do Dudu e um do Veiga, o Tabata vai ser 2x0. Gol do Dudu e um do Veiga. Calaigneira em Bordura. Calaigneira em Bordura. Aplausos Vamos, pô, vamos É, o Veiguinho é mais um, hein, Cauê, mais um de Pedro Ele é demais, né, mano? Eu te amo, Veiguão Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Pra cima, morro Hoje eu vim te apoiar Só em vencedor Lutei sem guardar 2 a 0, hein, rapaziada 10 minutos, jogo 15, 20, sei lá, 20 O final tá tranquilo, hein, tá frio, tá tranquilo, hein Vamos ver como vai continuar Vai se meter uma goiada hoje Tem que ser um 5 a 0 Ei, vai Ei E aí Não é assim, tá bem, né, mano? Fez os dois gols logo no começo Isso é muito importante E agora tá aquele jogo truncado Bate pro gol, bate pro gol Não vi nada, mano Só vi o resultado É, rapaziada, final de meio tempo Agora começo de segundo tempo E quanto mais o Palmeiras precisa aí Pra ficar num resultado bom? Pô, cara, coisa a zero Não é um resultado ruim Porém, se der pra fazer mais E abrir a vantagem É importante, porque o jogo lá vai ser bem chato Eu acho que precisa mais dois, tá bom, mano? 4 a 0 Tá bom, Menardo? Tá ótimo Vai te brilhar pra refletir Vai te brilhar pra refletir É, tá bom 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 Rapaziada quase Na trava A gente viu o gol daqui É, tá bom É, tá bom É, tá bom Mós observation É, tá bom É, tá bom P turma Pis chachinho Tirou o maluco pra merda, hein? Tirou o caberno, hein? Tirou o maluco pra merda, hein? É, rapaziada, final de jogo Palmeiras 3 a 0, não consegui gravar lá depois do jogo, porque a gente gravou o pós-jogo, e é isso aí, bela vitória do Palmeiras, agora esperar o jogo de volta, e peço ajuda pra você aí, não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sino e deixa seu like. E sempre que você acabar o jogo e não ver um vídeo da TV ao Verde, o YouTube não tá recomendando nossos vídeos, né, tamo com esse problema aí, você vai e procura lá na busca TV ao Viverde, porque vai ter react do jogo da Libertadores, vai ter react do jogo contra o Santos, então, é isso aí, rapaziada, grande abraço pra todo mundo, valeu!